Já está gravado Cadê o cara? Vamos na cola Ah, já passou? Está lá na frente, vamos na porta Bora, Danny Não põe a música, Marcin Tira a música, Marcin Live Rekibar Tira a música até rechegar lá Quais os problemas, colega? Hein? Quais os problemas? Minha porra de um pedaço Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá